Não, 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 não. Eu estou falando da língua como sinônimo de linguagem. E a linguagem surge da necessidade, do instinto de comunicação que tem o ser humano. Olha, por isso é que se diz que a linguagem dos sinais é a linguagem mais primitiva, mais elementar. Ah, a linguagem dos sinais é a linguagem dos menos preparados? É isso aí. E a propósito, o que quer dizer compacto? Ah, bom, compacto quer dizer, quer dizer, veja como, como direi, como... Ah, tá, tá. Certo, voltando ao início da aula.